O projeto de autoria do senador Dário Berg, do MDB de Santa Catarina, conta com a coautoria de 24 senadores. A medida apresenta um pacote de cinco ações para tirar educação básica e superior privada da crise instaurada pela pandemia da Covid-19. O projeto prevê inicialmente para os próximos meses a liberação do FGTS para o pagamento de mensalidades atrasadas nas instituições e a criação de um auxílio emergencial chamado de voucher educação para famílias que tiveram perdas econômicas em três parcelas nos valores de R$ 400 para o ensino básico e R$ 700 para o ensino superior. Além disso, a medida garante a ampliação de 700 mil vagas de ensino superior e técnico até 2021 pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, e a abertura do crédito de R$ 40 bilhões para empréstimos estudantis. Por fim, o projeto também deve garantir a desoneração da folha de pagamento de instituições que ampliarem a oferta de vagas do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, a medida segue as ações já adotadas pelo governo federal, que concedeu apoio a outros segmentos privados que movimentam a economia. Nós observamos como muito meritória a iniciativa do senador Dário Berger, que preside a Comissão de Educação do Senado, no sentido de apresentar esse projeto de lei que recebe o nosso aplauso e o nosso endosso, no sentido do governo também colaborar com esse segmento, aliás, como tem colaborado com outros segmentos privados, como é o caso do setor aéreo, setor de energia e outros setores que são também importantes para a manutenção da economia do Brasil. Portanto, é uma área fundamental, social e de relevo que merece a atenção do poder público. Atualmente, as escolas privadas respondem por 75,4% das matrículas no ensino superior no Brasil. É responsável pela formação acadêmica de 6,4 milhões de alunos em cursos de graduação. O segmento produz um faturamento anual de R$ 70,7 bilhões e gera mais de 425 mil empregos. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, José Odeveza.